Meus amigos, vocês todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal, hoje eu estou aqui na roça em Camarquim Marleira, cavar Marleira e também aproveitar a oportunidade de botar um trator aí para dar uma aradada no chão aí, porque o mato está grande, pessoal, para a enxada é muito pesado então aproveitar a oportunidade de ter um trator trabalhando aí na área aqui, é o Alan, né? pedi para ele dar uma trabalhada aqui no meu pedaço de chão aqui, olha, dar um pedacinho que está precisando aqui, tá certo? Põe no vídeo aí, para quem não me conhece, eu sou Edilson a partir de agora, vocês vão ver aqui nas minhas atividades Meus amigos que me acompanham em toda a região do Brasil e do mundo, vocês todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal hoje eu estou no meio da roça, pessoal hoje está muito bonito aqui, ontem foi muita chuva aqui na nossa região, como é que está o tempo? o tempo parado, aquele tempo abafado e quente, e os agricultores mais serão animados do lado ali já tem um trator aradando o chão ali, e esse matinho que vocês estão vendo aqui é um matinho chamado Berdué, olha que coisa linda esse matinho aqui eu estou pensando em mandar aquele trator passar aqui para eu poder plantar vou mostrar como é que está a minha roça aqui aí eu venho fazendo aí aqui eu venho cortando elas em cama primeiro tem que cortar as matas, fazer uma em cama aqui ó, quem não conhece lá no Goiás não faz leira não corta de um lado, corta do outro, deixa a leira de mato ficar no meio aqui ó, aí é uma leira, aqui é outra esse lado aí eu fiz essas em cama ontem, vai até lá embaixo só que tem essa parte aqui, esse verde aí ó até ali naquela cerca, que vocês estão vendo ali pegando daquele capim ali, descendo aí tem uma roça ali depois, entra para aquele lado ali é muito chão ainda para fazer, se der para o trator entrar aí é porque a entrada aqui está interditada ali na frente da casa do seu Antônio, ver se dá para ele entrar aqui pelo canto da cerca ali então aqui é assim pessoal, vem encamando, depois escavando e plantando logo isso aqui eu plantei, se eu não estou enganado, foi terça-feira olha aí, vocês estão vendo que o milho já está bem nascido e o feijão também nascendo, aqui tem o milho e o feijão de corda plantado ali na frente já tem o milho já meio um pouco grande e por aí vai, agora eu vou mostrar ali o trator que está trabalhando e ele vai ver se dá para ele vir aqui no meu roçado aqui porque está difícil, ele tem uma cerca no meio, onde ele está ele tem que tentar entrar no canto da cerca ali, se der né é porque tem uns pés de caju aí no meio, não foi tirado dos caras então aqui é onde eu estou encamando, aqui eu estou puxando um lado aí depois puxo outro lado aqui, para as pessoas que não conhecem né que eu sei que tem gente aí nesse Brasilzão que nunca fez uma leira não sabe como é que é a terra aqui é bastante forte, vocês podem ver, o mato está bem verdinho aqui ó onde o mato é mais verde, a terra é mais forte e o trator está trabalhando ali a minha poçante inchada ela só fica muito forte dependendo das mãos que eu estava trabalhando com ela né pesado e aquela, aquela mão, esse pé de mandioca aqui bonitão que estão né eu dei duas limpas nesse ano já tem a mato de novo aqui ó como é que está a roça, está bonito demais né por dentro já tem, a gente já vê que já tem um matinho que é perto do eco eu dei aqui as duas limpas já, mas tem mato ainda o trator segue ali trabalhando, cortando aqui um chão aqui do seu Raimundo e ele corta que deixa bem cortada vendo aí e até os pastos estão alegres hoje aí está no ponto de plantar vou jogar feijão em milho aí e os morros lá do lado do Pioí está fumaçando está fumando quando o morro começa fumando para o lado do Pioí é chuva cedo aqui e a gente diz fumando pessoal é quando tem nuvem baixa sobre o morro aí está lá ó a nuvem baixa lá sobre o morro aquele lado final eu vou aguardar o rapaz cortar ali uma terra daquele rapaz que vai lá aí ele vem olhar se dá para cortar essa minha aqui nesse instante o trator terminou de fazer o serviço lá dos meninos lá agora ele é o Alam do trator não sei se ele vai vir dar uma olhada no meu aqui eu tenho que olhar se dá para entrar ou não vai saindo e o tempo está bonito e abafado pessoal com certeza mais chuva hoje aí vai ele lá olha como é que está o tempo fechado aí para o lado do Pioí aí pessoal abriu o canto ali agora o Alam vai entrando aí defendendo a roça do seu Raipú aí pessoal isso aqui é o Alam é o cara que tem o trator aí fala aí Alam um pouco do teu trator aí bom dia tudo bom? tudo bem aqui é o meu trator o meu trator é a grade de vitice tem lama melhor aqui da região e quanto é que está a hora? a hora está R$200 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 olha rapaz o negócio está bom estava lá estava lá que a grade é ridice e como é que está os trabalhos agora depois dessa chuva? correria está grande está dando nem conta né? bota aqui a gente aí vai dar conta aí dá certo aí pessoal o Alam está fazendo um esforço entrou ali no canto ali ó vai cortar a terrinha ali para mim hoje está bom Alam esteja bem vindo aqui e mande bronca aí tá bom valeu aí o trator do homem aí é porque aqui pessoal eu vou mostrar aqui como estava difícil de ele entrar aqui tem uns gatos de cajueiro aí que estavam atrapalhando mas a rua é quente está passando aí é que tem a roça que você vai com daqui não pode cortar a roça do homem né? então tem que defender passou ali para o cajueiro e traz aí é aqui um pedacinho hein? tem que ler porque a dela aí a profunda bem pesada pesada e é muita terra aqui é muito ruim aquela domínio de lá do Céu também não é muito fraquinho tem que chamar ver se isso não ganha não vai gostar de trabalhar sozinho E tal assim. Aí, não lembra não Aí o Alan tá com Afrouxou aqui o Alan Vai dar uma olhada aí, pra deixar o número dele aí Então pessoal Divulgando o número do Alan aí pessoal Alonara 8, 8, 9, 8, 5, 7 4, 5, 8 Repetindo aí, 9, 8, 5, 7 4, 5, 8 Aí você tinha precisado aí de fazer aí um É Aradar um terreno aí, o Alan faz tudo Diz aí o que tu faz aí, Alan, teu trator Arada, estrada Divulgando o meio, divulgando o feijão Nem carroça pra carregar as coisas Desenrolar tudo Rapaz aí tá certo, né Tá aí o Alan trabalhando 200 reais a hora O Alan é desenrolado Ele faz tudo aí Foi pra fazer um variante aí no seu terreno aí Tá tudo, ele tem a pá Uma pá na frente lá Que faz variante aí da lá O que o cara quiser E limpa o chão Arada e faz tudo Valeu? E onde tá terminando já de Cortar o chão aí Aqui pra trás eu tô Carro na arleira E daqui pra ali Ele cortou ali pra baixo Cortando pra cá Olha como é que fica aí Só na manteiga Que você plantar aí Fica macio, macio Mais tarde tem chuva Como é que tá o tempo aí Agora é 9 horas da manhã E o tempo tá fechado Vê se tem alguma pedra Pedra no meio Terminou de fazer aí o trabalho Pessoal Olha como é que ficou aí Salgou, viu? Vamos sair saindo aí Um metro quente Achei que não dava pra ele sair aqui Que era meio fechado Ali tem um pé de caju no meio E ele passou Batido, viu? Olha como é que tá o tempo aí Fechado Aí não tem caminho difícil Com nós O caju era difícil Ele passar Ele tirou os gás e passou Vamos sair saindo aí Valeu, Alô Vai seguindo aí Vamos lá e cortar o chão aí Pessoal Vamos não parar não Eu vou só fechar aqui o buraco Onde o rapaz entrou Tá tudo certo Então meus amigos É isso aí Trabalho aqui já concluído Agora Deixa eu passar um Dois ou três dias aí Pra esse mato Mato que tinha aqui Morrer bem Depois eu planto isso aqui Feijão e milho Tá tudo ok E daqui pra trás Onde eu tô cavando leira aqui Vou mostrar aqui Que eu vou cavar de leira Aqui tá molhado Aqui que tá ensapado Aqui ó Já tá cavado até bem aí Ali já tem até o legume Plantado Vou mostrar pra vocês Tem só quatro leira Pra cavar desse lado E tem umas vinte leira Daquele lado ali Vinte e duas leira Vinte e duas leira Daquele lado Acho que é vinte leira ali E é isso pessoal Agradecer aí Por esse dia Muito bom Deu certo Em mandar a dar aqui O chão E hoje é o que Hoje é quarta Quinta Sexta Vem Sexta Feira Vem plantar Xiligumi Aqui O pessoal A gente finaliza Mais um vídeo Aqui na roça Agradecer a Deus Mais um dia Muito obrigado Pela presença De você no canal Aquele abraço Pra todos Que me acompanham Qualquer região Do Brasil E do mundo Hoje um tempo Bonito A chuva parece Que vai ser cedo De novo Foi muita chuva Na região A gente finaliza O vídeo Agradecendo a Deus Mais um dia Gratidão a todos Gratidão a Deus Por ter mandado Inverno Pra nós Aqui a vontade Daqui a pouco A gente vai Na cabaceira A conectar Esse posto de água E mostrar também Pra vocês Muito obrigado Até o próximo vídeo Se Deus quiser Não esqueça De deixar aquele like O comentário Que fortalece o canal E faz com que a gente Traga aqui Uns conteúdos Pra vocês Tá certo E se possível Se gostar dos conteúdos Se inscreva no canal Meus amigos Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado O chão já bem aradado Tudo cortado Graças a Deus Agradecer a Deus Por tudo Por esse dia maravilhoso De hoje Você que tá aí Do outro lado Assistindo o vídeo Não deixe de deixar Seu like aí Tá certo Comentário É importante aqui Para o canal Se inscreva no canal Se não for inscrito E acompanha aí Que vai ter sempre vídeo Mostrando aí As feiras Da cidade de Carnaval Ibiapina São Bendita Minha filha do gado E é isso aí Muito obrigado A todos aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Para quem não me conhece Eu sou Edilson Aquele abraço Para todos aí Valeu Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo